Canal do Vovô A partir de amanhã a gente vai ter que retomar para se preparar bem para sábado a gente poder seguir a nossa caminhada. Hoje qualquer coisa que você fale é difícil você absorver, o baque é muito grande. Mas a partir de amanhã a gente vai ter que trabalhar para poder melhorar a nossa cabeça para que a gente possa retomar uma competição a qual a gente vem caminhando bem. A gente pretende subir, temos aí 19 pontos para correr atrás. Eu te pergunto, o grupo você não pôde contar com o Sandro, com o Diego Ivo, jogadores que estavam no departamento médico. Como é que vai ser para essa partida no próximo sábado? Você vai ter pelo menos algum deles à disposição? Não, o Sandro provavelmente só terça, o Ivo é difícil, então a gente não conta com esses atletas para o próximo jogo ainda. Em relação ao zagueiro, o Robson disse que Panhão depois poderia até anunciar. Você espera não para essa partida, mas pelo menos para os próximos rodados já poder contar com mais esse reforço da zaga? Sim, estamos trabalhando, a diretoria está trabalhando para que a gente possa contratar mais um zagueiro. Estão correndo, espero que para a sequência, já para o jogo com a América, a gente já tenha mais um zagueiro para a gente poder poupar o nosso segredo. O Magnus tem um planejamento para ele jogar os dois jogos, jogou o jogo do final de semana com o Clube Verdense, jogou essa partida. Esse jogo de sábado o Magnus não vai para estar inteiro para terça-feira. Então a gente vai analisar, vamos viajar e dentro da viagem a gente vai ver se os atletas estão em condição ou não. O Ivo nem o Santos. Obrigado. Você já tinha passado por uma situação de choro, crânio, até os descontos, uma hora para outra virar essa situação. Você já tinha passado alguma vez na carreira? Porque ali eu estava vendo, todo mundo já dizendo, não, já acabou, já acabou. Já tinha acabado, né? Já tinha acabado. Não, eu tive uma situação nova na minha vida, né? Como todo dia você aprende alguma coisa, é mais uma lição que você não aprendeu. É muito doido você perder da forma que você perdeu, né? Acho que o time fez tudo o que tinha que fazer dentro do campo de jogo, né? Hoje eu posso dizer, nós fizemos a nossa parte e houve uma interferência muito grande por parte do Parvis. Eu sou de falar de arbitragem, não gosto de falar, mas hoje não tem como, hoje ficou muito claro. Você tirou, você foi desclassificado, né? Uma situação que estava favorável na gente, praticamente classificado para a próxima fase, né? O árbitro, não sei o que passou na cabeça dele. Ele se equivocou, né? Ao longo do jogo não teve uma performance, na minha opinião, adequada. No final do jogo, ele confirmou mais ainda toda uma situação. Eu só não vou ficar falando, me alongando nesse sentido, porque vocês viram, tá? Todo mundo de prova aí e deixa aí para a pessoa da diretoria resolver. O Robson falou, deixa eu ter uma comparação assim, você tá com os olhos marejados, essa é consciência, ele também tá com os olhos marejados. Ele disse que a dor é tão grande que é quase, assim, só não é pior do que a dor de perder um filho. Ele fez essa comparação assim, dizendo que era uma decepção muito grande, vontade de largar o campeonato, estava muito chateado. É esse mesmo sentimento? Uma decepção muito grande? Mas não tem como, né? Você faz um planejamento, às vezes essas coisas fazem você desacreditar um pouco no futebol. Uma situação dessas, às vezes, faz você desacreditar, né? Eu não conheço o árbitro, assim, para dizer alguma coisa. Eu prefiro entender que ele errou, né, do que ser um cara mal intencionado. Quando você foi lá falar com ele, você depois, os jogadores saíram, você ficou lá ainda, você e o seu auxiliar o Denis lá. Você falou o que, assim, para ele? O que você dizia? Pô, você errou com a gente? O que eu tô falando para você. Você falou algum lance específico? Eu falei do lance do pênalti do Júnior César, que o Júnior fez pênalti duas vezes, um embaixo para confirmar, meteu a mão aqui em cima. Pênalti. O lance do gol, que foi anulado do Magno, estava em situação normal. Mas tudo bem, o lance não é dele, é do Bandeira. Mas houve um erro, né? E aí, no final, foi isso que eu falei para ele. Agora você vai ver na televisão, você vai ver o quanto você se equivocou, educadamente, sem xingar, sem nada. Porque tem que ter equilíbrio, porque nessa hora, se não tiver equilíbrio, você acaba fazendo besteira e o prejudicado quem é? É você, né? Então, aí, a gente tá passando uma situação dificílima, é difícil você absorver uma situação como essa. Não tem como, isso aí, amanhã a gente tem que tentar, mas hoje não tem como. Hoje eu poderia estar aqui falando para você um monte de coisa, né? Mas eu tenho que me equilibrar o máximo possível, porque a gente tem uma sequência aí na temporada que a gente tem um objetivo muito grande. A gente vai ter que levantar a cabeça, né? Juntar os carros, e hoje tá fogo, e hoje tá tudo despedaçado. Para que a gente possa aí fazer uma retomada na Série B, que é o nosso objetivo maior. O receio é exatamente esse, né? Acho que essa situação, que foi um baque muito grande, reflita na Série B. Como fazer para que isso não aconteça? Danilo, hoje eu te digo que não tem como falar nada hoje, né? Hoje, ser humano, você tem que absorver e sentir a dor, não tem como. Agora, a partir de amanhã, a gente vai ter que trabalhar de forma diferente, trabalhar a cabeça, né? Se for necessário não treinar e cuidar do psicológico para que a gente esteja inteiro no sábado, não tem que fazer. Mas hoje não tem como falar, vamos mudar, vamos trabalhar a cabeça, não tem. Uma situação como essa aqui, só se o cara for de ferro, não for ser humano. Como todos aqui são seres humanos, todos têm sentimento, não tem como. Agora a gente tem que ir para casa, botar a cabeça no travesseiro, se possível dar uma choradinha, né? E aí amanhã pensar em outra situação. Você veio, como disse o tempo, seu olho tamarejado, o Robson também, o João Marcos também, não tinha como não, né? Não, é difícil, né? É difícil. Quando você faz tudo o que você tem que fazer e, vamos dizer, um terceiro interfere no seu trabalho, aí é complicado, né? A gente estava classificado, né? Era uma classificação que ele tirou da nossa mão, não foi o Botafogo, né? Quem tirou da nossa mão foi o Lardo, né? A gente tinha alcançado a classificação, por uma razão ou outra, né? Aquele negócio, deixa eu ver o que vai acontecer aí, meu, com todo o respeito, dá uma merda dessa. Nesse jogo de sábado, né? Tem umas coisas aí que o vivo tá suspensa, né? O Mago, eu não sei, acho que você vai poupar, tem um jogo na terceira-feira, né? E tem o Michel, que às vezes é sempre uma opção, e o Pedro Cristal mancando ali, né? O Michel também tá fora, né? O Michel se arrastou a partir do momento que ele teve aquele encontrão ali, tá sentindo o joelho. Nós vamos ter que ser forte pra esse jogo de sábado aí. Eu digo isso hoje, né, Danilo? Mas amanhã a gente vai ter que trabalhar de uma outra forma, vamos viajar, né? A nossa dor é a dor do nosso torcedor, né? Então a gente vai ter que procurar força pra poder superar no sábado e retomar o caminho. Por uma razão ou outra, a Copa do Brasil ficou pra trás. Então agora a gente tem que caminhar onde a gente tá caminhando bem, né? Pra que a gente possa aí no final, a gente possa aí tá comemorando o acesso que é nosso objetivo. Ficaram lembrando aqui com os desastres no Castelo, um gol no final. E eu disse que teve uma diferença hoje que eu achei interessante. A torcida aplaudiu, você viu quando você tava saindo, quando o jogador tava saindo, a torcida tava aplaudindo, né? Como é que você observa isso? É o reconhecimento, né? É o reconhecimento daquilo que eu acabei de falar. Nós fizemos tudo o que tem que fazer, né? Então, foi alguém que nos tirou. Eu digo, bota a falar, não foi o Botafogo. Quem nos tirou foi outra pessoa, não foi o Botafogo. então eu deixei o Folsom. Quem nos tirou feito? Mamãe! Obrigado.